Vamos saber o resultado da nossa enquete, afinal de contas, como é que ficou, hein? Então, vamos ver então o que o público decidiu, qual é a música do verão. Mauro, é Jennifer ou é Piscininha? Bom, agora eu posso dar a minha, porque agora acabou a votação. Acabou a votação. E eu prefiro a Piscininha. Você prefere a Piscininha? É. Nossas opiniões são diferentes. Você prefere a Jennifer? Eu prefiro a Jennifer. E quem ganhou? Quem ganhou, Mauro, com 58% dos votos foi a música... Rufem os tambores. Rufem os tambores, que o Mauro gosta, que rufem os tambores. Foi Piscininha! Mas aqui foi a cerrada disputa, hein? Foi, 48%? 58%? É 42%, né? 42% para a Jennifer e 58% para a Piscininha. Isso aí. Obrigada pela participação de vocês. E essa menina não está querendo vir aqui no programa. Ele fez especialmente essa música para o Balanço Geral, né? E pegou no Brasil inteiro, porque depois que o Neymar foi cantar ela, aí acabou, né? Aí estourou no mundo inteiro mesmo. Aí que estourou. Manda vir aqui. Vamos pedir para ele vir aqui cantar conosco. Só chegar. Bom, então o Piscininha ganhou. Ficininha ganhou. Ficininha ganhou. Ficininha ganhou. Ficininha ganhou.